Caros compatriotas, nos próximos 60 dias, deixa de existir a recorde obrigatório. É autorizado a realização de espetáculos. É autorizado o funcionamento dos bares para não passar a vida a dizer isso por causa da Covid, isso por causa da Covid. Aproveita agora, ninguém sabe agora, que essa porra toda vai fechar de novo, tá passinho. Sabota, 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 malume sabota, non popa, non popa, mambo pa mameli, non popa. Sabota, 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 malume sabota, non popa, non popa, mambo pa mameli, non popa. Sabota.. Sabota... Sabota, malume sabota Não popa, não popa Mamopa, mam slowmen e não popa Sabota, sabota Sabota, mam slowmen e sabota Não popa, não popa Mamopa, mam slowmen e não popa O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Tá abrido O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Tá abrido O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Tá abrido O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Eu estive na semana passada em algumas praias Fui descurruzamos com algumas pessoas que eu vi por fora E ainda este fim de semana Sábado, domingo Passei por coxa do sol O que me agradou foi depois da hora Dezesseis horas só estava a recolher Atualmente havia uns que cambaleavam Não sei como que um cidadão Bebendo água O refresco cambaleia Mas estavam a cambalear Só não sabia onde que tomavam Porque não se via nada lá Nenhuma venda de álcool As pessoas são Essa inteligência é melhor fazer Pra prevenir a doença Não fazer inteligência Para poder provocar problemas Sabota Sabota Sabota, malume, sabota No popa, no popa Mambo pa, mameni, no popa Sabota, sabota Sabota, malume, sabota No popa, no popa Mambo pa, mameni, no popa Sabota, sabota Sabota, malume, sabota No popa, no popa Mambo pa, mameni, no popa Sabota, sabota Sabota, malume, sabota Não poupa, não poupa Não poupa, mamene, não poupa O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Tá abrido O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Tá abrido O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Tá abrido O país tá abrido Tá abrido O país tá abrido Relaxa Tá abrido O país tá abrido